Um engasgo acontece quando o alimento ou a saliva entram na via aérea, em direção aos pulmões, ao invés de seguir o trajeto pelo esôfago em direção ao estômago. Ele pode acontecer em bebês, crianças e também nos adultos. Existe uma divisão dos procedimentos referentes à idade no momento do socorro. A gente tem a divisão dos procedimentos para os lactentes e neonatos, que são as crianças de colo. Temos os procedimentos em crianças e adultos, que acaba sendo o mesmo procedimento. Quando a gente fala de obstrução de vias aéreas em adultos, tanto em adultos quanto em crianças, é importante a gente entender o grau dessa obstrução. Ela pode ser leve ou grave. Quando ela é leve, a gente percebe que o paciente emite algum som, ou seja, ele tosse, ele fala, ele geme, e a gente consegue observar também movimentos da caixa torácica, ou seja, esse paciente ele ventila, ele respira, diferente da obstrução grave. Segundo o sargento, alguns procedimentos devem ser adotados quando ocorre a obstrução leve, e quando o caso é grave, é importante agir rapidamente. No caso da leve, qual que é o procedimento? O procedimento é a gente monitorar esse paciente, há uma possível evolução do quadro, e transportar para um hospital de referência, numa posição de conforto. Essa posição de conforto geralmente é sentada. Já na obstrução grave, é quando a gente tem que intervir. Por quê? Esse paciente, ele pode apresentar uma pele cianótica, ele geralmente não emite nenhum tipo de som, ou seja, ele não fala, ele não tosse, ele não geme, e a gente consegue perceber que esse paciente ele não ventila. Então, se ele não ventila, ele não respira. Então, a gente tem que intervir imediatamente, porque a possibilidade desse paciente se tornar inconsciente e evoluir para uma parada respiratória, e posteriormente uma parada cardiorrespiratória, é muito grande. Fique atento aos sinais de engasgo grave, como dificuldade para tossir e falar, pânico. Sinal clássico de que a pessoa está sufocada é quando ela leva as mãos ao pescoço e gesticula por ajuda. A gente tem como base o sinal universal do engasgo, que o paciente, naquela ânsia de respirar, ele coloca as duas mãos sobre o pescoço, naquela ânsia de poder respirar e desobstruir ali as suas vias aéreas. Então, é um sinal bem característico de um paciente que esteja sofrendo no quadro de obstrução de vias aéreas. Sargento Marcos Gleyber nos explica agora como agir diante de uma situação de engasgo. Bom, é importante quando nós vamos realizar os procedimentos de desobstrução numa vítima de ovácea, primeiramente é que a gente mantém uma boa base aqui na parte das costas do paciente. É interessante que a gente fique com o corpo lateralizado aqui do paciente para que a gente tenha uma boa base caso esse paciente evolua para a inconsciência, a gente consiga segurar ele e posteriormente deitá-lo no chão. Então, essa é a importância dessa posição. Uma vítima de obstrução de vias aéreas, geralmente a gente pode encontrar ela com esse sinal universal do engasgo. Então, o que a gente faz? A gente identifica que a região da cicatriz umbilical entre ela e o processo chifoide, que é a base do osso externo da gente, a gente pode mensurar dois dedos acima da cicatriz umbilical. Então, a gente fecha o punho dessa maneira, com a outra mão a gente apoia e a gente vai realizar a manobra para dentro e para cima. para dentro e para cima. Até quando que a gente faz esse procedimento? Até que a vítima se desengasgue ou até que ela torne-se inconsciente. Apesar de ser um momento de muita tensão, é importante manter a calma e executar corretamente as manobras. Quando a gente mantém a calma, a gente consegue pensar melhor, raciocinar melhor e executar melhor também os procedimentos necessários ali de emergência para poder salvar o paciente, salvar aquela vítima. e aí Obrigado.